Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel, esse é o canal Pop Dublagens e seguinte meus amigos, hoje é dia de votar nas melhores dublagens do ano de 2021. Fui convidado lá pela página Anime Dublado BR, eles estão fazendo uma votação aí parruda, com várias opções de melhor direção, melhor dublador, melhor continuação de dublagem, e eu fui convidado para ser um dos jurados, vocês acreditam? Junto de grandes portais aí, como a NMTV, Anime Zinjepa, enfim, e quando eu fui convidado eu falei, cara, é o seguinte mano, eu aceito, mas eu vi muita pouca coisa, muita pouca coisa, porque tipo, pô, eu trabalho 8 horas por dia no meu emprego, e tenho dois canais no YouTube, e assim, às vezes, só às vezes, tá, eu até durmo, eu sei, eu sei, é difícil de acreditar, mas às vezes eu até consigo fazer esse feito, e enfim, falei mano, pô, assisti muita pouca coisa, mas aceita, ele falou, não, de boa e tal, vai ter uns trechinhos lá de outras produções para você assistir, falei, pô, beleza, vou aceitar, tamo aí, e mano, tipo, de verdade, os caras estão fazendo um trabalho muito bonito, tipo, olha o cuidado aqui, entendeu, você consegue ver trechinhos e tal, dos dubladores, moleque, nunca que eu ia conseguir fazer isso aqui, até porque falta tempo, tá ligado? Mas é que eu não edito nem meus vídeos, imagina fazer um bagulho desse, não quer rolar, não quer rolar, mas bem, vamos, né, começar a votação aqui, é uma coisa engraçada, né, é que tipo, os dois se chamam Ariel, ele se chama Ariel com H, e eu me chamo Ariel sem H, e os dois tem canal de dublagem, olha que loucura, né, só que tipo assim, ele tem muito mais propriedade, ele toma muito mais cuidado e tal, faz um bagulho muito mais profissa do que eu, é tipo assim, se a gente fosse fazer uma comparação, ele é o GTA 4 original e eu sou o GTA 4 da feirinha, eu só vim aqui da minha opinião e valeu, ah, não concordei com Ariel, eu concordo, tipo, é vida, é vida, entendeu? E segue lá os caras, se você quiser, tipo, ah, quero acompanhar a dublagem e tal, de um jeito mais legal, mais profissional e tal, segue lá os caras, eles tomam muito mais cuidado do que eu, eu só saio falando aqui, mano, às vezes é um bagulho que nem faz sentido, eles ficam tipo, pô, tigrão, tá ligado? Pô, senpai de ver se tigrão, aí todo mundo, ai Ariel, se isso não faz o menor sentido, eu sei, mano, mas eu não tô aqui pra fazer sentido, enfim, vamos votar? Vamos votar, melhor direção de dublagem, aí que já complica pra mim, por quê? Pra ser bem sincero, eu nem sabia da existência desses animes, Dragon, Ghoul House, Hunting, Combatants Will Be Dispatched, tipo, não conhecia, daqui, o que eu vi? Fire Force, vi 3 episódios, Jojo Bizarre Adventure, vi 7 episódios e Tokyo Revenge, resolvi tudo, e aí, qual será que eu vou votar? Eu vou votar em Tokyo Revenge, mas eu vou tentar justificar o meu voto em cada um, tá? Eu vou votar em Tokyo Revenge, porque a direção que o Eric fez foi muito boa, muito, 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 muito boa, de verdade, é um anime que é todo urbano, se passa na cidade, é porradaria, ele deu o ar que esse tipo de coisa tem no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, tá ligado? Se você for se imaginar assim, ah, como é que seria esses moleques aí do Tokyo Revenge no Brasil? Eles seriam exatamente com a melhor dublagem, falam palavrão, falam coé, não sei o quê, vacilão, e isso deu um charme incrível pra dublagem pra mim, deixou ela aqui, ó, assim com o Yu Hakusho, assim, assim, então, pra mim, Tokyo Revenge, melhor direção de dublagem, o Eric mandou benzão. Talvez esses animes aqui, se pá, estejam até melhores, mas não viu então, não. Esses trechinhos aqui que ele colocou não são suficientes pra eu formular uma opinião, eu dei uma olhada bem rapidinha. Melhor desempenho de dubladora. Amanda Tavares, como Chica Fujiwara, eu assisti com a Goi Sama, Bianca Lengar, como o Tio Tio, também assisti alguns episódios de Boruto, não vi a Bruno Nogueira em Rimuru Tempest, tipo, não acompanhei, Flamela Rodrigues, como Kumoko, né, naquele anime lá da Luícia Cai da Aranha, Pathy Souza, como Jolini Ujo. Esse aqui, cara, eu, pra provar, então, vou ser sincero, os únicos aqui que eu assisti foi a Amanda Tavares, como Chica, e a Bianca Lengar, como Tio Tio. Mas, eu vou votar, faz-me, eu vou votar na Pathy Souza, como Jolini. Eu assisti trechinhos minúsculos, assisti o trailer, mas, no pouco que eu vi, eu consegui sentir que ficou muito entregue e muito similar ao original. E é que, mano, o Jolini tem uma fanbase gigantesca, gigantesca, gigantesca. E os caras abraçaram a dublagem, tipo, força total, tipo, mano, isso aqui tá muito bom. Então, o meu voto vai pra Pathy Souza, mas a Amanda Tavares, como a Fujiwara, também ficou sensacional. Menor desempenho de dublador. Pra mim, aqui, faltou o Bruno Casemiro no... no Shingra, de Fire Force. Acho que ele mandou muito bem. Primeiro o protagonista dele, ele já chegou, como? Botando, tá ligado? A madeira na mesa. O moleque representou pra caraca. E aí, é aquilo. Gosto muito do Adelantatini... Essa aqui vai ser difícil, mano. Ah, eu gosto muito do Adelantatini no Zenitsu. Gosto pra caraca do Fabio Lucindo no Shinji. Embora nem que veja muito Evangelion, mas o Matoso... É incrível. Todo rolê com o Matoso, ele bota Evangelion. Todo rolê com o Matoso, ele bota Evangelion. E aí, eu acabo assistindo algumas coisas. Fernando Mendonça lá em Jojo. Aí, eu já não assisti. Guilherme Briggs como Spike, também ficou sensacional. Nas duas dublagens, tanto da Netflix como da Funimation. O Lucas Almeida como o Eren é um bagulho que, na moral, mano... É, é, é surreal. É surreal. Muita gente fica... Pô, será que o Lucas vai conseguir entregar o Eren na quarta temporada? E conseguiu. A energia ali da voz e tal... É um negócio que é muito distoante da terceira temporada. Tu pega o Eren do terceiro e o Eren da quarta... É o mesmo dublador. Mas é uma energia completamente diferente. E o Luiz Sérgio Vieira como o Takemichi. Mano, ser bem sincero. Eu tô entre esses três aqui, ó. Adrien Tatini com o Zenitsu. Lucas Almeida como o Eren. E o Luiz Sérgio como o Takemichi. E aí, agora eu não sei, mano. Eu não sei. E aí, cara... Eu vou votar no Adrien no Zenitsu. Eu vou votar. Porque o Zenitsu, pra mim, é um personagem muito difícil de fazer. Tá ligado? É aquilo. Melhor desempenho de dublador. E o Zenitsu, ele tá o tempo todo gritando. O tempo todo gritando. Com a energia lá em cima. E o Adrien conseguiu fazer um negócio que ficou assim, ó. Com o original. É muito legal. É até mais engraçado de ver do que o original, na verdade. Então, eu acho justo pra caramba. O Shinji é que... É um personagem mais depressivo. Sempre aqui, entendeu? E o Fábio... Nossa, eu tiro isso de letra. O Briggs e tal no Spike também. Lucas no Eren. Pô, sensacional. Mas eu acho que como desafio de dublador. Um personagem que tá sempre gritando pra caraca. Deve ser muito difícil. Eu acho que faz sentido aqui como desempenho. Então, Adrien Tratina aí como Zenitsu. Melhor dublagem de filme. Cara... Kimetsu, né, mano? Porra, o que fizeram com o Inosuke nesse filme e com o Hengoku, mano? Mete o pé e vai na fé. E aí, Camadinho? É muito bom, mano. É muito bom. É muito bom. Sei que, pô, Burn the Witch teve uma dubagem incrível também. O do Sailor Moon também. Só que o pessoal criticou muito por conta da dubagem da Ursula nessa menininha aí, né? Do meio. Falou que não ficou legal e tal. Evangelion. Enfim. Mas, mano. O Kimetsu foi muito bom. Eu assisti o Kimetsu no cinema legendado e dublado. E não, 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 não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Foi, foi... Foi muito bom, mano. Foi muito bom. Melhor continuação de dublagem. Né? Ataque on Titan. The Final Season Part 1. Black Clover. Som de Veracruz. Fumato com Missy Brotherhood, né? Eles consideraram também redublagem. Miss Kobayashi Dragon Mades. Não assisti. One Piece. Assisti. Embora não tudo. Mas assisti boa parte dos episódios. E ReZero eu não assisti. Eu prevejo muita gente bolada comigo. Muita, muita gente mesmo. Mas eu vou votar no Attack on Titan. Ah, Ariel. Mas o One Piece, o One Piece eu sei, galera. O seu One Piece ficou muito do caralho também. Muito foda. Muito foda. Mas eu tenho a mesma diferença com a dublagem de One Piece. Eu não consigo assistir One Piece sem ficar um tiquinho incomodado. Só um tiquinho. Só um tiquinho. Tá ligado? Só um pouquinho só. Com os ataques em japonês. Sempre que alguém fala um ataque em japonês, eu fico... Tá, peraí. Deixa eu... Ah, tá. É isso aqui. Eu sei. Vocês preferem. A maioria esmagadora da galera prefere os nomes em japonês. Eu tô ligado. Não tô aqui pra falar o que é melhor, o que é pior. Tô falando aqui pra falar a minha opinião. Tá ligado? É a minha experiência. E aí a minha experiência com One Piece não é 100%. E com o Attack on Titan, ela é. Eu não me desligo do Attack on Titan dublado em momento nenhum. Nenhum. Eu boto do play lá. Tô assistindo. Do início ao fim, parece que eu entrei ali. E no One Piece isso não acontece comigo. Embora seja muito foda ainda. Não estou falando mal. Se você for mandar direct pra algum dublador falando que eu tô criticando a dublagem, eu quero que você vá pra Casa dos Infernos. Pra eu não falar um palavrão. Dublagem do ano. Pô, Boruto, né, gente? Desculpa aí, né? Boruto. Dublagem do ano, gente. Tipo, de coisas que não tinham, né, cara? Dublagem. Cowboy B-Pop. Boruto. Jojo. Kaguya-sama. That Time Got Reincarnated Slime e Tokyo Revengers. Caraca, mané. Complicado, hein? Em que que eu vou votar aqui? Vamos lá. Eu tô entre Jojo. Eu não vi tudo, mas eu vi boa parte aí dos trechinhos e tal. Eu acompanhei bastante da dublagem de Jojo com vocês. Eu não acompanhei o anime, mas eu acompanhei bastante da dublagem. Sei que tá, sabe, incrível. Mas eu também gosto muito do Tokyo Revengers. E aí é aquilo, né, mano? É complicado. É... Tá difícil isso aqui, mano. Tá difícil. O vídeo já tá com 11 minutos de vídeo já. Aboi essa moto eu também gostei bastante, mas eu não acho que leva dublagem do ano. Mano, desculpa. Vai em Tokyo Revengers. Vai em Tokyo... Mano, é porque foi o bagulho que eu assisti do começo ao fim e eu adorei, entendeu? É outro anime que eu dava play e eu não me desligava. Não que isso não tenha acontecido com Jojo, mas o anime do Jojo é a história e tal, os personagens. Não me empreenderam. Eu sei. Você já deve estar comentando. Ariel, a parte 1 é chata mesmo. Assiste a parte 2. Um dia, galera. Um dia. Mas eu realmente fico meio desanimado. Até porque de hoje é aquilo. Todo mundo fala, não. Parte 1 é boa. A parte 1 é muito ruim. A parte 2 é nossa, é incrível. É muito bom, não sei o quê. A parte 3 é legalzinha. Aí, não sei se a parte 4, a parte 5 que o pessoal fala que é horrível. Aí agora tá a parte 6 que o pessoal tá recuperando. Então, mano, é aquilo. Eu sinto muito desânimo de assistir esses animes. Tipo, a começa ruim, aí fica bom. Aí depois fica mais ou menos. Aí depois fica horrível. Aí depois volta a ficar bom. Eu sinto preguiça. E aí eu sinto muito indisposição de assistir Jojo. Sabe? Mas é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. E, Ben, o que você acha que deveria melhorar na próxima edição do anime do Battle Wars? A resposta não obrigatória. Cara, foi o que eu gostei pra caramba, mano. Não vejo o que poderia melhorar, não. Não tem nem essa visão, entendeu? Porque, tipo, pra fazer esse cuidado todo aqui, eu já não teria esse cuidado todo. Então, nem consigo ter a visão do que poderia melhorar. Então, vou deixar assim mesmo. Mas, bem, vou enviar aqui. Vou só tirar aqui pra ver se não aparece nenhum dado negócio. Mas é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. É. Ó. Acho que eu posso mostrar aqui. Não tá mostrando meu e-mail nem nada. É, anime do Battle Wars 2022 Pop Nerd. Obrigado por participar do anime do Battle Wars 2022. Não perca a cerimônia de anúncios dos vencedores. Obrigado aí pelo convite. Espero que eu não tenha decepcionado muita gente. Com as minhas opiniões. Mas lembrando, mano. Minhas opiniões são... Você tem todo o direito de achá-las uma merda. E tá tudo bem. Às vezes eu até acho também. E é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tem que esperar a barriga laranja aí subir por completo. E a gente finaliza o vídeo. Vai votar também? Comenta aí embaixo as suas votações. Eu quero saber em que que você votou. Vamos lá. Enrolando o vídeo. Clica aí nos vídeos do lado, pô. Os vídeos bonzão, mano. Os vídeos bonzão aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Valeu.